Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar polenta ao molho bolognese. Polenta já é gostoso, agora uma polenta cheia de queijo parmesão e por cima um molho bolognese maravilhoso. Não tem como não ficar delicioso. E é super simples, rapidinho você faz. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de caldo de carne, farinha de milho, creme de leite, manteiga, molho bolognese, parmesão, sal e pimenta do reino para temperar. Esse prato é muito simples de fazer, como eu falei. Então eu vou começar preparando a polenta porque eu já estou com o meu molho bolognese aqui pronto. Então para você ver a receita do molho bolognese, é só você clicar no card que está aparecendo aqui em cima. Vou colocar aqui o meu caldo de carne na panela. E se você quiser ver a receita do caldo de carne caseiro, é só você clicar no card que está aparecendo aqui em cima. E agora eu vou temperar esse caldo com sal e pimenta do reino e vou colocar o creme de leite aqui dentro. Não precisa ser o creme de leite fresco, pode ser o creme de leite de caixinha. E agora eu vou mexer isso aqui até esquentar. A hora que ferver, eu vou adicionar a minha farinha de milho. Eu estou usando aqui aquela polenta pré-pronta, já pré-cozida, porque facilita em 5 minutos ficar pronto. Então se você quiser usar o fubá, pode usar também, mas vai demorar muito mais. Então eu vou começar a jogar a minha farinha de milho, mas aos poucos. E vou mexendo com o meu fuê para não empelotar. Você vai ver que rapidinho ela engrossa. Já era, a minha polenta já está cozida, está pronta. Então agora eu vou adicionar a manteiga e o parmesão. Olha esse queijo todo, que delícia. E agora eu vou despejar a minha polenta aqui na minha travessa e vou cobrir com o molho bolognesa. Isso aqui vai ficar assim dos deuses. E agora eu vou levar para o forno pré-aquecido a 220 graus por uns 15 minutinhos. Só até derreter o queijo e ficar delicioso. Ficou muito gostosa essa polenta, cara. A polenta está cremosa, com o sabor do queijo, está incrível. E esse molho bolognesa, delicioso também. Então é isso, pessoal. Essa foi a receita. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente em todas as nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag PastanRow. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.